Vamos retornar agora a Itajaí, gente. O caso de um choro de bebê, galpão abandonado, acionamento do Conselho Tutelar, Defesa Civil, SELESC e Fundação Ambiental de Itapema, né? Fundação Ambiental da Área Costeira de Itapema. Ô Anderson, explica pra gente que caso é esse. Foi um vizinho que ouviu a criança chorando, alguém que passava por ali, e qual o crime que foi constatado dessa questão ambiental, hein, Anderson Antunes? Foi mais uma vez pra você, Zanotto, e pra todos que estão nos assistindo. Exatamente, olha, a Polícia Militar do município de Itapema foi acionada na manhã de hoje pra atender essa ocorrência no bairro Meia Praia. A princípio, o choro de um bebê tava sendo ouvido dentro de um galpão, possivelmente abandonado. Chegando lá, as autoridades encontraram essa criança dormindo juntamente com a mãe de 24 anos e a avó de 53. Ainda naquele local, os oficiais identificaram dentro desse galpão o acúmulo de bastante lixo, inclusive temos imagens pra mostrar pra quem tá em casa, o despejo irregular de esgoto no rio Perequê, o que acaba configurando crime ambiental e gatos na rede elétrica, na rede de energia elétrica. Inclusive, a Celesc foi acionada pra fazer todo esse desligamento. Ainda, esse local apresentava, Zanotto, riscos da estrutura desabar. A Defesa Civil também foi acionada pra ir até esse local, então, fazer todo o isolamento pra conter esse risco. Por conta dessa situação bastante insalubre, o que é bastante claro nessas imagens que nós estamos mostrando pra quem tá em casa, o Conselho Tutelar também esteve no local pra acompanhar esse caso um pouco mais de perto. Um homem se apresentou como morador desse local e ele foi preso pelas autoridades policiais e conduzido à Delegacia de Polícia Civil dali do município de Itapema. Ele pode responder por alguns crimes, entre eles, esses de procedência ambiental, né, já que configura crime ambiental e também de furto por os policiais terem encontrado ali o motor de uma motocicleta que estava sem identificação. Então, é um caso que deve ser melhor investigado a partir de agora também pela polícia, Zanotto. É, furto ou até mesmo receptação, né? Ah, não fui eu que peguei, estava ali. Mas se descobrirem que é uma peça furtada, pode responder por receptação também, complicando ainda mais a situação desse homem.